Fala pessoal, eu sou o Gilnes do canal Health Life e hoje vamos falar sobre os momentos mais emocionantes que aconteceu no Bislett Games 2024, a Diamond League etapa Oslon, um dos eventos mais aguardados do atletismo mundial. Prepare-se para conferir as conquistas incríveis e os recordes quebrados pelos atletas de elite, mas antes, se você gosta de vídeos como esse, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e também ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E na Liga Diamante Oslon Bislett Games 2024, tivemos várias provas na modalidade do atletismo. Tivemos o lançamento de disco feminino com a campeã Big Fang da China fazendo o seu melhor tempo da temporada com 67 metros e 89 centímetros. A croata Sandra Elkacevic fazendo também o seu melhor tempo da temporada 66 metros e 48 centímetros e a italiana Margarida Ozakui ficando em terceiro lugar com uma marca de 63 metros e 29 centímetros. E no salto com varas os atletas foram muito abaixo do que esperado pelos seus recordes pessoais. Tivemos como campeão o atleta dos Estados Unidos KC Lightfoot que fez uma marca de 5 metros e 82 centímetros. Ele que tem a sua melhor marca de 6 metros e 7 centímetros. Tivemos o atleta da Grécia Emanui Karalis com a marca de 5 metros e 72 centímetros. E em terceiro lugar o atleta da Filipinas João Ernesto Obiena fez uma marca de 5 metros e 72 centímetros. E o brasileiro Thiago Braz que era a grande promessa de medalha olímpica acabou sendo pego no dope ficando suspenso por 16 meses e está fora dos Jogos Olímpicos para Paris 2024. Tivemos também os 100 metros masculino paralímpico com vitória do atleta da Grécia. Atleta da casa Salun Ajezi Cachafale fazendo um season best com um tempo de 10 segundos e 56 centésimos. Fazendo o seu melhor tempo da temporada nacional com 10 segundos e 89 centésimos. E o americano Wood Howe também fazendo o seu melhor tempo da temporada nacional com 10 segundos e 85 centésimos. E nos 400 metros os rasos femininos tivemos um embate emocionante entre o atleta da República Dominicana e a Polônia. Sendo definido somente na reta final. Em primeiro lugar ficou o atleta da República Dominicana Marileide Paulino fazendo o seu melhor tempo da temporada com 49 segundos e 30 centésimos. Em segundo lugar Natalia Kaczmarek da Polônia com 49 segundos e 80 centésimos fazendo o seu melhor tempo da temporada e a americana Alex Holmes com 50 segundos e 40 centésimos. E na prova dos 400 metros rasos Mayfield Hudson Smith foi o grande campeão de campeão e estabelecendo um novo recorde europeu com um tempo de 44 segundos e 7 centésimos. Em segundo lugar ficou o atleta da Grenada Kiranir James fazendo o seu melhor tempo da temporada 44 segundos e 58 centésimos. E em terceiro lugar Vernon Normund dos Estados Unidos fazendo o seu melhor tempo da temporada 44 segundos e 68 centésimos. E na prova do salto triplo tivemos a presença brasileira com Almir do Santo Júnior. Ele que tinha ficado em terceiro lugar na Diamond League etapa Rabat Marrakech. Desta vez acabou ficando em sexto lugar. E o pódio ficou o seguinte. Em primeiro lugar o atleta de Burkina Faso Fabrice Zango que fez uma marca de 17 metros e 27 centímetros. Em segundo lugar o atleta da Algéria Mohamed Triki com a marca de 17 metros e 25 centímetros. E em terceiro lugar e em terceiro lugar o cubano Lázaro Martínez com a marca de 16 metros e 85 centímetros. E em sexto lugar o brasileiro Almir do Santo Júnior que fez uma marca de 16 metros e 41 centímetros. Fazendo muito abaixo do esperado ele que fez uma marca de 17 metros e 53 centímetros. Na prova feminina dos 3 mil metros tivemos um embate emocionante entre as atletas da Austrália e Etiópia. Levando a melhor australiana Georgia Griffith com um tempo de 8 minutos 24 segundos e 20 centésimos. Batendo o recorde da área o recorde do encontro e a sua melhor marca pessoal. Em segundo lugar ficou a atleta da Etiópia Likina Amembao fazendo a sua melhor marca pessoal com um tempo de 8 minutos 24 segundos e 29 centésimos. E em terceiro lugar a australiana Jessica Roo com 8 minutos 25 segundos e 82 centésimos. A prova foi disputada até os metros finais. E na prova dos 200 metros feminino todos com grande expectativa para a jamaicana Sharika Jackson. Mas quem acabou roubando a cena foi a americana Brittany Brown. Ficando em primeiro lugar e fazendo o seu melhor tempo da temporada com 22 segundos e 32 centésimos. Em segundo lugar a atleta da Costa do Marfim Talu fazendo o seu melhor tempo da temporada com um tempo de 22 segundos e 36 centésimos. E em terceiro lugar a atleta da Grã-Bretanha Daryl Neyta fazendo um tempo de 22 segundos e 50 centésimos fazendo o seu melhor tempo da temporada. Sharika Jackson acabou ficando na 5ª posição com um tempo de 22 segundos e 97 centésimos. E na prova de lançamento de disco masculino a festa ficou por conta do atleta da Lituânia Mikolas Alekna. Que bateu o recorde do Michigan fazendo uma marca de 70 metros e 91 centímetros. Em segundo lugar ficou o australiano Matteo Daniel com 67 metros e 61 centímetros. E em terceiro lugar o atleta da Suécia Daniel Stahl com 66 metros e 80 centímetros. E na prova dos 400 metros com barreira masculino sem dúvida nenhuma foi uma noite inesquecível para os jogos de Bislett 2024 em Oslo. Alisson dos Santos brilhou intensamente nessa etapa. Em uma corrida que foi de tirar o fogo ele conquistou a medalha de ouro nos 400 metros com barreiras cravando um tempo espetacular de 46 segundos e 63 centésimos. Fazendo o melhor tempo do mundo em 2024. Ele que tinha pela frente o gigante norueguês Caster Von Holm o atual campeão olímpico e atual recordista mundial com a torcida louca fervorecida a seu favor. Von Holm parecia imbatível. No entanto Alisson dos Santos mostrou sua garra e determinação deixando todos de boca abertas. A corrida foi um verdadeiro espetáculo. Von Holm liderou nas 10 primeiras barras mas na última barra ele acabou tocando e desequilibrando e Alisson fazendo uma ultrapassagem sensacional na reta final. O brasileiro cruzou a reta de chegada em primeiro lugar para a frustração dos fãs noruegueses que lotaram as arquibancadas. Um silêncio total. E o pódio ficou assim. Alisson dos Santos em primeiro lugar fazendo a melhor marca do mundial deste ano com 46 segundos e 63 centésimos. Em segundo lugar Caster Von Holm da Noruega fazendo o seu melhor tempo da temporada com 46 segundos e 70 centésimos. Tira uma Caster das Ilhas Virdes Britânicas com 48 segundos e 49 centésimos fazendo o seu melhor tempo da temporada. Uma corrida realmente de tirar o fôlego e mais esperada da noite. Tudo indica que ele vai vir com tudo para as Olimpíadas de Paris 2024. Estamos na torcida com você Alisson. Valeu! E se você está gostando não esqueça de deixar o like lá e se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando que estamos sempre postando vídeos novos pelo menos de uma a três vezes por semana. Não faço muito horários. As vezes acontece algum evento eu vou e faço uma prévia do evento ou algo do tipo e não tenho dias ainda. Pensava que no futuro a gente consiga conciliar horários. E na prova dos 100 metros, todos com expectativa para o campeão olímpico, o italiano Marcel Jacobs. Só que infelizmente ele não conseguiu fazer uma boa prova e acabou ficando com um tempo de 10 segundos e 3 centésimos. E quem levou a melhor foi o atleta da África do Sul, Akini Simbini, fazendo o seu season best da temporada com 9 segundos e 94 centésimos. Em segundo lugar, o atleta do Japão, Hakim Sani, com um tempo de 9 segundos e 99 centésimos. Também fazendo o seu season best da temporada. E em terceiro lugar, Emmanuel Ezimi, do Camarões, fazendo o seu season best da temporada com 10 segundos e 1 centésimos. Jacobs acabou ficando em quarto lugar com um tempo de 10 segundos e 3 centésimos. Um outro atleta que todos tinham uma boa expectativa e que era um dos favoritos e ultimamente não está fazendo uma boa prova é o jamaicano Johan Blake. Já tem algumas provas que ele não está conseguindo chegar nem entre os 5 primeiros. Se não me engano, teve o Eugênio ou foi Rabat que ele correu. Foi muito mal. E agora, nessa última prova, acabou ficando em sétimo lugar com um tempo de 10 segundos e 29 centésimos. Muito abaixo do que todos estão acostumados a ver. Eu acho que ele deveria repensar os seus passos ou não sei se ele está sofrendo alguma lesão. Porque ele está com um tempo muito ruim em vista dos outros atletas que buscam por medalha. Eu acho que ele deveria dar uma repensada aí, dar espaço para outro. A idade vai chegando e os números não acontecem. Infelizmente, acontece para todos. Mas fica a dica aí. E na prova dos 400 metros femininos com barreira, tivemos uma trinca jamaicana. Ruschel Clayton com 54 segundos e 2 centésimos garantiu a primeira colocação. André Nettik Knight com 54 segundos e 63 centésimos fazendo seu season best da temporada. E Janiev Ruschel com 57 segundos e 7 centésimos garantindo seu season best e o terceiro lugar. Na prova dos 1500 metros masculino, a prova que fez o encerramento da noite, Tivemos um embate emocionante entre Jacob e Gebitz correndo em casa contra o queniano Timon Cheruiot Fazendo um duelo emocionante com direito a um mergulho no final de Jacob e Gebitz para garantir a vitória. Ele que já tinha perdido a milha para Josh Kerr em Eugênio, acabou garantindo a vitória, garantindo a festa norueguesa. E a prova ficou assim. Em primeiro lugar, fazendo a melhor marca no mundial, Jacob e Gebitz da Noruega com um tempo de 3 minutos e 29 segundos e 74 centésimos. Timon Cheruiot do Quênia fazendo seu season best com 3 minutos e 29 segundos e 77 centésimos. O francês Azedina Rabess com um tempo de 3 minutos e 30 segundos e 80 centésimos fazendo também o seu season best. Destaque para o português Isaac Neide que ficou em quarto lugar fazendo seu personal best com 3 minutos e 30 segundos e 84 centésimos. Ele que vinha fazendo uma boa prova, mas acabou sendo superado pelo francês. Vamos ficar de olho aí que esse atleta está evoluindo a cada dia. E na prova dos 5 mil metros masculino, foi uma disputa emocionante e um novo atleta se consagrando como campeão. Todos tínhamos como atletas principais para sair com a vitória o campeão olímpico Joshua Sheptegay, o bicampeão mundial de cross country Jacob Kiplino e o vencedor dos Jogos de Bislet de 2023, Yomif Kejelfer. Mas foi um jovem etíope, Agus de Bislet que foi o destaque da noite, estabelecendo várias marcas, entre elas o recorde nacional desbancando nada mais nada menos do que Keneniza Benkele que detetia esse recorde há muito tempo, é season bests, personal bests, recorde do circuito, essa prova teve ao total 6 recordes nacionais obtidos, 12 personal bests e 3 season bests, Agus Gebrivet também fez o recorde do meet com um tempo de 12 minutos, 36 segundos e 73 centésimos. Joshua Sheptegay acabou não sustentando seu ritmo e acabou ficando para trás, ficando na nona colocação. Yomif Kejelfer dominou a prova a partir dos 3 mil metros, mas foi na última volta quando o sino tocou, Agus Gebrivet acabou passando e tomando a liderança até o final e fazendo essa grande marca, ficando em primeiro lugar com um tempo de 12 minutos, 36 segundos e 73 centésimos. em segundo lugar, Yomif Kejelfer com um tempo de 12 minutos, 38 segundos e 95 centésimos. Jacob Kiplino com um tempo de 12 minutos, 40 segundos e 96 centésimos. E destaque também para o atleta da Guatemala, Luiz Grijalva, que ficou em sexto lugar, batendo o recorde nacional. Joshua Sheptegay ficou em 9º lugar, com um tempo de 12 minutos, 51 segundos e 94 centésimos, fazendo seu Season Best da temporada. Valeu galera, fica com Deus, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Isso foi o que melhor rolou na Diamond League em Ozon Bislett Games 2024. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.